Pessoal, eu estou aqui então com uma caminhoneta da Hyundai, uma HR O que aconteceu nesse carro aqui? Ele veio de guincho, meu amigo Daniel trouxe E ela estava com o seguinte defeito, aqui na chave, vira a chave, bate, arranca e apagou tudo Não acende nada no painel, não liga nada Ele tem duas caixas de fusíveis, conforme o manual aqui, só que é do compartimento do motor que é bem complicada de achar Ela é assim, aqui é o da parte dianteira do carro, farol, essa parte do habitáculo aqui é essa caixinha de fusível Aqui do lado é o da direção hidráulica, aqui não tem nada, então já posso fechar Então a caixa de fusível mesmo, que ele diz ali no manual, que é no compartimento do motor, ela se localiza embaixo do banco do motorista, aqui atrás do banco do motorista Então tem que soltar esses dois parafusos, aqui 14 Soltar dois 14 aqui, arredar esse banco do motorista Soltar aqui, tem essa carpete aqui, levantar ele Antes também tem que tirar o macaco ali, aquele extintor também, tirar tudo fora Para poder levantar aquele carpete, para também soltar três porquinhas dessas ali Tem outra aqui embaixo, tira essa tampa de metal aqui Daí é ali que se localiza A bateria fica lá do outro lado, embaixo da caçamba dele Lá do outro lado, aqui não tem nada Então o cabo positivo vem de lá, passa aqui por dentro Então aqui nessa caixa de fusível ele tem um relé Que é o relé da ignição aqui Conforme dá para ver ali, ele é 50 amperes IGN, ignição Que era esse fusível aqui Esse vermelhinho ali, dá para ver que ele está estourado ali Esse carinha aqui Então só para mostrar a dificuldade de achar a caixa de fusível dele Então determinados carros de marcas não tão comuns que a gente mexe Às vezes a gente quebra um pouco a cabeça para achar caixa de fusível e alguns defeitos Então o que gerou esse defeito aqui? Foi a má instalação de um rádio Então conforme o cliente relata O funcionário dele vinha escutando um somzinho na caminhonetinha Quando veio a fumaceira de trás do rádio aqui Ele foi, desligou, quando foi ligar não ligou mais Ó, aqui está o fio Foi mal isolado, provavelmente ele encostou lá nas latas lá atrás E deu todo esse problema aí Veio de guinche, deu até um Tem que cuidar onde se instala acessórios, né? Então só isso aqui gerou todo um transtorno, né? Então no fio do rádio aqui, ó No positivo que pegou fogo, ó Ele veio Quem instalou puxou dali E vem ele até aqui, ó Aqui no positivo aqui da chave Qual é a dica que eu deixo assim? Sempre que for puxar alguma alimentação pra rádio Que não tenha a original Coloca um porta-fusível, ó Um fusívelzinho de 10 amperes ou 5 amperes É o suficiente Se der algum problema na própria fiação Ou no próprio rádio entrar em curto Alguma coisa O que vai acontecer é estourar o fusível E não acontecer isso De pegar fogo na fiação, né? Aqui ainda foi pouco dano Queimou só, bem dizer, o fio dele mesmo Se engrudou um pouco aqui Mas nada demais Mas às vezes pode ocasionar até o incêndio do carro, né? É isso aí Agora é só trocar esse chicote aqui Trocar aquele fusível Esse de 50 amperes aqui E tá resolvido o defeito E aí